Olha só, a ideia base, a diferença entre mitóris e meioses, a base vai ser o crossing over aqui. Então a gente não pode abrir mão dessa primeira etapa chamada crossing over. Então a gente não pode esquecer, o objetivo do crossing é... O objetivo é não esquecer que para você ter o crossing, não dizer que você vai gerar variabilidade. O objetivo é aumentar a variabilidade, que é o grande objetivo. Porque só em você já ter a separação para a formação de gamedos, você obviamente tem capacidade de realizar essa variabilidade, correto? Então olha só, preste atenção, porque a gente aqui não pode dar mole em uma situação como essa. Eu sou joa, 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 eu sou joa.